Estamos de volta, sejam muito bem-vindos. Episódio 12 de Book Snacks. No vídeo passado nós conseguimos pegar o Boss de Mack, aquele dragão grandão que tava lá na Bahia das Borbulhantes, eu não lembro direito o nome do lugar. E também conseguimos fazer mais missões da maluquinha da Fluffy, que tá aqui dormindo. Eu inclusive transformei ela completamente e eu não vou acordar. Ela tá de óculos? Eu não lembro o que ela tem no olho, mas aparentemente ela tá de óculos. O Grandpa tá aqui novamente andando sonâmbulo, né? E no vídeo de hoje eu não tenho muita ideia do que eu quero fazer, mano. Pelo que eu vi aqui, as minhas missões todas envolvem algum snack novo. Garrafinha, louva, nacho, lagartilhada, mano. Não sei nem onde fica uma lagartilhada. Se pá, eu vou ter que ir pra algum lugar novo, hein, mano? Eu tenho umas missões aqui do meu e-mail que eu lembro que eu tinha visto. Eu lembro que eu precisava pegar uma carrapoca, eu lembrei. Era da missão do Filbo, mas a carrapoca de caramelo, eu preciso doar pro ambos, né? A carrapoca de caramelo só aparece quando tá chovendo. E obviamente não tá chovendo. Olha a lua, que bonita! Então no vídeo de hoje eu acho que eu vou tentar ir pra algum lugar novo, mano. Eu queria voltar no deserto, faz tempo que eu não vou. Vamos ver se tem alguma coisa nova lá no deserto. Ai, ai, o deserto açucarado. Nem lembro o nome desse lugar. Qual é o nome desse lugar, pra falar a verdade? Vamos ver, aproveitar que já estamos aqui. Ravina Esturricada, mano. Ravina Esturricada. Que lugar ruim pra se ficar, tá ligado? Odeio esse lugar, mano. Só tem Pokémon mau. Bem que esse aqui é bonzinho, mano. A mariponja é legal. Esse daqui é um filho da puta. Odeio o Carbizouro. Um dos piores Pokémon que tem. Ele só me bate, ele só me machuca, só me maltrata. O que mais de Pokémon que tem aqui, mano? Tem algum Pokémon novo? Não, né? Eu já peguei todo mundo. O que que tem o... Calma, o que que tem o... Eu esqueci o nome dele. O que que o Chandlo tá aqui? Eu tinha falado alguma coisa com ele? Eu não lembro. Se eu falei, eu esqueci completamente. O que você tá fazendo aqui, Chandlo? E aí? Garibada? Ele é um vagabundo. Ele me escamou também, mano. Obrigado, obrigado. A gente vai encontrar a Sheldra! A Sheldra tá aqui! Meu Deus, ele arrumou a ponte. Caralho, o cara é um carpinteiro pico, hein, mano? Caralho, maluco bom, mano. Vou até levar uma pedra, vai, que eu preciso? Vambora, vamos ver o que tem aqui pra trás da ponte, mano. Areia-se antes. Agora que eu paro pra pensar, eu acho que eu lembro o que eu falei com o Chandlo. Ele falou pra eu encontrar ele lá, né, mano? Cadê minha pedra? Perdi minha pedra, mano. Acho que não dá pra trazer pra cá. Caralho, que lugar feio! Nossa, muito escuro, mano. Olha que areia escura. Nem parece uma areia, parece uma terra. O que que é isso? Gafanhazinha! Eu preciso pegar isso. Ele curte pimenta e curte molho rancheiro. Essa ameaça pimentada mergulha contra seus molhos favoritos. Quem que tá fazendo barulho aqui perto de mim? Quem que é você? Maripizza! Fatiada fica melhor ainda. Que bonitinha. Crondo, adoro maripizza com guaraná. Ok, ok, ok. Tá, o que mais a gente tem aqui pra ver? Parelo de café da manhã. Essa pilha de carne e pão melado é o rastro de um bug snack. Deve aparecer durante o dia. Tá, o que mais tem aqui? Parelo de café da manhã. Carbisouro doce. Diz pra qualquer coisa que o irritar. Ou seja, tudo... Mano, como eu odeio o carbisouro, mano. Top 5 pokémons que eu odeio nesse jogo, cara. O que que é isso aqui? Louvanacho! Grande, agressivo e destrutivo. Melhor manter distância. Ele curte... Ele tem medo do... Do fia da puta doce ali, mano. Tá, eu quero pegar todos esses pokémons. O que que é aquilo ali? É uma preda com cara? Que bonitinha. Tem um laguinho. O que que tem nesse laguinho aqui, mano? Cruz da cola nananja. O barulhinho dele. O snack leak é feito que vive no oásis e não tolera nenhum tipo de molho. Como que eu pego esses pokémons mesmo que eu não lembro? Quem que é você? O que que é isso? Sheldra! Uma profeta intrigante, não. Come bug snacks. Ela odeia quem? Arbuto de esconderijo. Não, não, não. Quero ver a Sheldra. Como que eu vejo a Sheldra? Ah, ela não gosta da velha. Eu também não gosto da velha. Moça, fica tranquila. Deixa eu falar com a Sheldra aqui então, mano. O barulhinho dela não dá. O que que é isso? Besourejo! Corre pelas dunas com uma velocidade alucinante. Pena que eu lança-fio e não agarra na areia. Mentira que eu lança-fio e não agarra na areia. Mas não preciso botar na areia, preciso botar aqui em cima, tá ligado? Olha lá, ó. A gente coloca bem aqui, ó. E já gruda aqui, ó. E agora nós espera o tonto passar. Você acha que eu não vou pegar esse pokémon? Um dos mais fáceis. Scorpeta! Scorpeta? Esconde-se nas rochas do deserto e frita qualquer coisa que se aproxima. O que que é isso aqui? Um ovo? Lesmovo cascudo. Esse snack tem uma casca resistente. Não vai ser fácil abri-lo. Calma, mas é um snack isso aqui? Calma, eu quero ver aqui o... 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 Scorpeta, mano. Quem que é você mesmo que eu esqueci? Eu esqueci seu nome, filho. Scorpeta, isso mesmo. Como que eu pego um Scorpeta? Para de mentirar, tonto. Dá pra pegar com isso aqui? Não, imaginei, né? Como que eu pego isso aqui? O que que você curte, filho? O que que você curte? Ah, ele curte mostarda, mano. Onde que eu pego mostarda? Aí eu... Ele tá vindo. Ele tá vindo. Tá vindo o Biscoiteta, mano. Esqueci o nome dele. Ah, puta merda. Caralho, a Sheldra é zen. Calma, um minutinho só, Sheldra. Eu cheguei muito perto de você, mano. Não é muito minha intenção. Bisorejo? O que tem pra cá que tomou dano? Eu não vi o que que era aquilo ali, mano. O que que é isso aqui? Sarcófago? Esse caixão de pedra ancestral está fechado. Será que é uma forma de abri-lo? Eu que te pergunto. Vou lá saber como é que pega. Vamos falar com a Sheldra? Eu entrei na área de visão dela e não terminei de falar, né? E aí, Sheldra? Você vem pra Snakesburgo? Puta merda. Ela é hippie pra caralho. Grumparalho? Ih! Tu tem um dente a menos, Sheldra. Tarefa nova. Cólicas vorazes. Ela tá com cólica. Ela quer que eu pegue o molho na boca. É aqui em cima? A boca? O que é isso? O que que é isso aqui? Lagartilhada. Fica protegido quando estiver debaixo da areia, mas não consegue cavar rochas sólidas. Eu preciso pegar um desse. Eu preciso urgente pegar um desse aqui. Vem cá na rocha sólida, lagartilhada. Aqui, ó. O seu tonto. O que que você curte? Eu não cheguei a observar, né? Ah, ela curte molho... 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 Molho seco. Molho seco não. Molho picante. Calma, como que eu pego o molho picante mesmo que eu esqueci? Aqui, ó. Vem cá. Vem cá, vem cá, vem cá, vem cá. Vem cá, ó. Molinho gostoso. Vem cá, sua tonta. E aí? Mentira. Como que eu pego ela? Ela ficou tontada. Lagartilhada. Mano, perfeito. Já pegamos mais um. O que que é isso aqui voando? O que é isso aqui voando? Calma, 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 calma. Pegar um molhinho que ninguém é de ferro, né? O que que é isso aqui que pousou? Alguém bateu nele. Alguém pousou nele doce. Carbesouro doce. Como é bom pegar uns pokémons que eu não faço ideia como pega. E eles começam a tomar dano por aí. Eu gosto, mano. O que que tem aqui em cima? Calma, calma, que eu fiquei curioso. Depois eu vou subir ali na boca pra pegar o molho, mano. Deve ser mostarda, né? Molho amarelo. O que que tem aqui? O lugar é esse? Eita. Tem uma tampa de bueiro, umas largatilhadas. Será que é a Sheldra? O que que é isso aqui, mano? Caralho, tem uns bichos maluquinhos aqui, mano. Tem um em cada lado. Será que eles vão abrir o sarcófago pra mim? Sei lá. Ah, gente, preciso falar rapidinho só que hoje eu tô com uma dor de garganta das mais ferozes. Então talvez o vídeo esteja um pouquinho mais curto. O que que é isso? O que que é isso aqui? Araquino panqueca, cria fortilíneos e remessa para o alto dos que vai no caminho. Mas como que eu pego um desse tonto aqui? Lança fio. Lança fio. Lança fio. Onde que eu boto meu lança fio? Calma, 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 calma. Eu quero pegar de volta. Eu quero pegar um desse tonto aqui, mano. Como que eu pego um desse tonto aqui? Assim não é. Assim eu já cheguei à conclusão que não é. Calma, calma. Eu preciso mirar em algum lugar, mano. Eu preciso mirar em algum lugar bom. Não, não, não. Coloca aqui. Mira aqui. Pensa, tonto. Ele botou fogo. Não botou fogo porra nenhuma. Araquino panqueca. Perfeito, perfeito. Como que eu pego aquela mariponza, mano? Maripizza, na verdade? Vem cá, maripizza. Eu quero pegar você, filha. Ali o molho dourado. Queijo. Tudo fica melhor com queijo. Não é mostarda, não, mano. Eu achei que era mostarda, mas é queijo. Vem cá, mariponja. Mariponja, não. Maripizza. Maripizza. Mano, ela voa rápido, hein, mano? Como que eu vou pegar uma maripizza? Caralho, o bicho rápido é da desgraça, mano. Calma, moca, eu sou mais rápido. Calma, moca, eu sou mais rápido. Se eu não sou mais rápido, eu sou mais inteligente, pelo menos. Aí, aí, aí. Puta, se pá, eu não sou muito mais inteligente, não, hein, mano. Se pá, não sou mais inteligente, não. Só é algo que me ocorreu aqui, tá ligado? Tá, como que eu subo ali pra pegar o queijo? Eu não sei pegar o queijo pra Sheldra. A Sheldra é muito zen, mano. Ela é muito hippie. Como que eu subo aqui? Será que é com essa porcaria aqui? Quem tá fazendo esse barulho? E aquele ovo ali, mano? O louvanacho. Como que eu pego um louvanacho? Eu preciso de um bicho que ele tem medo, né? Dá pra me jogar lá em cima ou é muito alto? Vou me jogar aqui em cima mesmo. Aí, recupero. Espera recuperar. Acho que eu vou ter que subir aqui assim mesmo, né? Não tem muito outro jeito, eu acho. Coloca aqui, ó. Aí, aí, agora joga lá em cima. Não vai dar, né? Não vai dar muito alto. Calma, se eu me jogar mais pra cá? Pra cá é um pouquinho mais baixo. Né? Tipo, aqui não, mano. E pra cá? Pra cá dá? Não, me joguei no mesmo lugar. Não seja tonto. Aí, aí. E aí, mano? Como é que eu subo nessa porra? Eu não sei subir nesse lugar não, mano. Como que eu chego aqui? Tem algum outro caminho aqui por trás? Puta, esse aqui é por trás, hein, mano? Calma, calma, calma. Bota aqui. Me mira aqui pra cima. Aí. Não é aqui pra trás também, mano. É muito pequeno o lugar. Você tá atirando em mim, ô tonto? Ele tá atirando em mim, esse grande tonto, mano. Calma, ó. Aqui dá certo? Aqui dá certo. Não é que é assim que tem que subir? Eu tô subindo assim, mano. Se não for assim também... Cara, é que esse bicho vai me cacetar de soco, né? Esse é o grande problema dele. Ele é muito bravo. Mano, tá dando certo, tá ligado? Se é assim, eu não sei. Mas tá dando certo. Mano, é muito aqui que eu precisava vir, né? Esse aqui é o grande porém. Aqui eu não vou... Ué, mano, como que eu pego o molho de queijo, mano? Ô, seu tonto! Me larga, caralho! Esse pai não preciso subir, né? Eu só preciso pegar o molho. Eu sou idiota, mano. Caralho, eu sou muito burro. Eu acho que eu só preciso jogar o... Não acerta eu. Não acerta eu. Me joga. Pega o molho. Não dá pra pegar o molho, mano. Calma, eu vou pegar esse molho. Nem que... Mano, caralho, cara! Bicho chato! Vou quebrar esse ovo. Bota fogo no ovo. Botei fogo no ovo. Deu certo? Deu certo? Deu certo! Calma, para de pegar fogo! Não pego isso. Lesmo ovo. A ausência de casa facilita ainda mais o café da manhã. Ah, ele tá tristinho. Calma, vem cá, lesmo ovo. Não. Egler, Egler. Eu não consigo pegar ele! Ele é muito inteligente. Ele é muito inteligente. Calma, ele não é muito inteligente coisa nenhuma. Lesmo ovo! Perfeito, mano. Pegou mais um. Ah, eu ca... Egler! Vamos ver aqui pra cima? Aê, aê, aê. Agora a gente recupera. Não, não. Tu não fica tirando em mim, não. Tá ligado? Outro lesmo ovo. Lesmo ovo cascudo. É que eu consigo pegar ele cascudo? Se pá que não, né? Calma, agora a gente coloca aqui. Agora a gente pula. Ah, deu pra caralho. Era assim mesmo, mano. Queijinho. Queijinho pra Sheldon, mano. Gostoso, gostoso. O que mais tem aqui pra gente ver? Nada? Sério mesmo que não tem nada? Eu quero pegar mais queijo, se fosse possível. Calma, calma. Me joga ali, ó. Me joga ali que tem mais queijo. Aê, aê. Eu quero esse queijinho aqui, mano. Agradeço, viu? Obrigado, viu, gente? Eu quero me encher de queijo. Se bem que agora vai ter lá no ambos, né? E aí, filho? Você curte queijo, né? Pelo que eu lembro. Ama queijo. Como que eu faço pra pegar você, então? Eu tenho que levar... Falei tudo errado. Preciso levar você pra água? É que tá meio longe a água, né? Mas se pá é isso, mano. Ele curte queijinho. Vem cá com nós, ô esquisito. Segue nós. Segue nós. Segue nós. O que que tem aqui em cima? Nada? Segue nós. Pra cá, pra cá, pra cá. Eu vou levar ele na água. Não sei se é isso, mas eu vou fazer isso. Vem cá. Vem cá. Vai ter que ser rápido, mano. Porque tem um bicho que apaga molhos. Não, não. Não fica bravo, não. Não fica bravo que nós é amigão. Aí. Aí. Vai um pouquinho mais rápido, filho. Aqui, ó. Ih! O bicho tacou fogo nele. Ele apagou a escorpeta. Obrigado, meu queridinho. Ih! Que isso? O lovanatio tá puto pra caralho. O lovanatio tá poucas, mano. Como que eu pego o lovanatio? Bota aqui. Bota aqui. Bota aqui. Bota aqui. Ele é muito alto, né? Acho que não é isso. Caralho, ele é muito poucas, mano. Ele vai explodir. Não sei o que vai acontecer, mas ele vai explodir. E se eu jogar ele pra cima antes dele explodir? Ah, eu joguei em algum lugar, meu bagulho, mano. Calma, o que que vai acontecer? Ué. Ele tá... Caralho! Ele virou um maripão já. Ele virou um maripãochinha. Barataco. Ai, calma. O que que é isso? Lagartilhada. Ah, o lovanatio é uma mistura de três snacks. Fica aí o ensinamento, mano. Fica o ensinamento aí pra todos. Tá, como que eu... O que que é isso aqui, mano? Gafanhazinha. Como que eu vou pegar isso aqui? O que é isso aqui no chão? Eita. Eu vou quebrar isso aqui? Eu não sei o que que é isso aqui não, mano. Como que eu pego uma gafanhazinha? Preciso apagar o fogo dele, né? Ah, cara. Você já começou com essa porra, mano. O que que é isso aqui? Eita, tem umas lagartilhadas aqui, mano. Como que eu faço aqui? Ah, calma. Mentira que é outro puzzle, mano. Eu não resolvi nem o que tinha lá na Bahia. Funcionou? Não, precisa de alguma ordem específica, mano. É que eu não sei a ordem, né? Aqui tem mais um ovo. Dá pra pegar o ovo? E se eu jogar o ovo nele? Pode ser alguma coisa? Não. Eu errei pra caralho ainda, mano. Calma, calma. Ainda bem que não quebrou que tá na areia, né? Como que eu acerto esse tonto aqui? É assim que eu tenho que fazer? Acho que eu vou ter que derrubar ele de algum jeito, né? Vem cá, o seu tonto. Quando a gente estiver vindo pra cá, vai ser mais fácil. Aê, aê, aê. Acertei. Ficou puto? Ficou um pouco puto. Ah, cara, quase me acertou, mano. Tem mais um lesmovo ali. Tá vindo pra cima de mim, seu patético? Pode vir, pode vir. Você curte molho rancheiro, né? Quer vir aqui na água? Vem na água. E aí, filho? Tá tudo bom? Ih! Ih! Ele é muito tonto! Ele é tonto pra caralho! Gafanhazinha! Aprendi a pegar mais um, mano. O que é aquilo ali que tomou dano? É o bicho doce? Eu quero. Ah, não. É o ovinho. Vem cá, o ovinho. Não. Não, o lesmovo. Obrigado. Vem, meu querido. Agradeço. Tá. Mano, eu preciso fazer esses bichos brigar. Ele curte ketchup. Deixa eu pegar um ketchup. Eu quero tentar trazer ele perto de um lovanacho, mano. Cadê um lovanacho? Onde que tem um lovanacho mais próximo aqui, mano? Eu peguei um daquele tonto ali e peguei, né? Como que eu pego esse aqui? Bastante reservado. Deve ser fácil pegá-lo. O que você curte que eu não vi? Ah, curte molho de pimenta. Pode ser. Eu vou fazer o seguinte, então. Bota uma captura aqui, ó. Enche de molhinho de pimenta. Eu errei pra caralho. Eu errei pra caralho. Mas não tem problema. Pode vir, ô... Ô esquisito. Tiii! Pode vir, pode vir. Puta, ele tomou dano, mano. Que bicho burro da desgraça, hein? Calmou. Puta, que pariu. Quebrei o meu bagulho mó longe, mano. Calmou, calmou, calmou. Aí, aí. Agora você vem pra cá. Não, tonto. Não, não, não. Pra cá, ó. Eu só não posso derrubar meu bagulho. Aí, aí. Perfeito, mano. Perfeito. Foi bem fácil, pra falar a verdade. Barataco. Cara, como que eu pego o lovanacho, mano? Os bichos estão muito longe. Eu vou ter que trazer ele realmente assim? Eu vou trazer, tá ligado? Mas saiba que eu sou bem contra. Eu sou bem do contra. Vem cá, ô... Carboidrato. Esqueci o seu nome, mano. Vem cá, co... Caralho, cara. Tu é muito incompetente, mano. Tu é muito chato. Aqui, ó. Aqui, ó. Quer te chupizinho aqui, ó. Curte, curte. Aqui, ó. Mais um pra cá, ó. Pode vir. Vem seguindo nós. Ah, que idiota. Vou ser incompetente. Caralho, acertei direto nele, mano. Ele curte ele mesmo agora. E se ele me seguir assim? Acho que assim é mais rápido, na verdade, né? Pode vir. Pode vir, seu idiota. Vem cá, ô tonto. Aí. Pode vir. Pode vir. Pode vir vindo. Pode vir vindo. Aí. Aí. Pode vir mais. Vem mais. Vem cá, ô, seu idiota. Aí. Aí. Por que você curte mesmo? Ah, ele odeia. Ele odeia o bicho. Então, se eu chegar perto o suficiente, é isso que eles abrigam, mano. Vou ter que botar uma lanchadora também, né? Pode vir. Pode vir. Aí. Agora a gente bota uma lanchadora. Vem aqui, ó. E espera esse tonto. Pode vir. Vira lá pra cima. Aí. Aí. Não, mas aí você tem que vir pra cima direito, né? Porque a gente vai ter um problema. Vem pra cá, ó. Pra cá, ó. Aí. 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 Joguei lá em cima. Briguem. 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 Eu fiz tipo um ringue. Caralho, cacetor de soco, mano. Mas tá pegando fogo. Como que eu apago o fogo dele? Não. Não. Ah, mano. Eu não sei apagar o fogo. Por que que você tá pegando fogo, mano? Caralho, cacetor de soco. Eu vou pegar. Eu não consigo tirar o fogo dele. Paguei. Bichinho bonitinho. Como que eu apago o fogo dele, mano? Preciso levar ele pra água? O que que você curte, ô tonto? Ele tem medo. Ele curte molho de pimenta. Tá. Vou fazer o seguinte. Vou ter que botar meu amiguinho aqui, mano. Bota aqui. Agora a gente traz esse idiota pra cá, ó. Vem cá, ô idiota. Vou ter que apagar seu fogo, mano. Aí. 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 Não, não. Segue. Ô idiota. Dois pão. Puta, mas eu queria apagar o fogo dele primeiro, mano. Ah, mas vou pegar esse tonto. Ah, não. Tão os dois pegando fogo, mano. Aí fudeu de balde, tá ligado? Vem pra cá. Vem pra cá. Para de brigar. Para de brigar. Aí. Aí. Vocês vão brigar depois. Eu preciso de você sem foguinho. Aí. Pode seguir. Não pode seguir. Não vem com nós. Vem com nós. Olha como ele ama. Não. Não, não, não. Picantes. Picantes. Agora você vem pra cá. Não, cara. Me larga. Vem cá, ô picantes. Aqui, ô picantes. Vem cá, ô picantes. Para. Para. Você vai explodir. Tem que ser rápido. Mano, você é muito incompetente, cara. Você é muito incompetente, ô Lavanacho. Briguem. 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 Aí. Eles vão brigar. Eles vão brigar. Vai, 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 vai. Não deu. Não deu. Ele vai explodir. Não explode, picantes. Ah, mano. Cara, tem que ser muito rápido. Agora você briga, né? O idiota. É muito burro, cara. Me dá mais um barataco. Tá, mano. Vamos falar com a Sheldra, né? Mas eu não sei pegar esses pokémon, mano. Muito difícil. Depois eu volto aqui pra pegar. Peguei meu bichinho de volta. Dá uma refrescada aqui na água, né? Que ninguém é de ferro. Aí, maravilha, mano. E aí, ó, Sheldra? Peguei seu molhinho, mano. Aqui está a sua nutrição material. Sim, sim. Abraço ressecado. Já quebrei. Já quebrei. Já quebrei, já. Fica tranquila, fica tranquila. Quebre dois e lesmovo. Já quebrei dois, inclusive, mano. Maravilha. Quebrei os ovos e fiz o momelete? Ai, não. Não faz eu pegar um picantes, não. Quebro. Quebro, quebro. Ai. Quebre dois e leva nachos. Já quebrei. Vá até Sheldra. Maravilha, mano. Já fiz tudo. Eu só não peguei eles, né? Sim. Aham, aham. Nós expurga, nós expurga. Ah! Na Frambídeo. Labirinto, não. Eu não sou muito fã de labirinto. Calma. Gui o Frambídeo Preto das ruínas até Sheldra. Que cadê o Frambídeo Preto? Eu não vi isso. O caminho. Ele caminho. Nossa, eu dei uma travada na garganta, mano. E aí, velho? Como que eu acho um Frambídeo Preto? Eu não sei onde tá um Frambídeo Preto. Dá pra pegar isso aqui? Não. Que Frambídeo Preto que você tá falando? Ô, Sheldra. Gui um Frambídeo... Nossa, eu não consigo falar essa palavra. Onde que eu pego um Frambídeo? Mano, o que é esse outro aqui que eu não achei? Eu achei que a Sheldra era a última. Cadê Frambídeo Preto? Tem aqui em algum lugar? Tá marcando aqui. Cara, já peguei uma garrafazinha. Já... Mano, não peguei o Lovanacho, né, mano? É que ele é grande. Será que tem como pegar ele grande mesmo? Tem, né? Que ele toma dano. Barra-taco. Lesmovo. Cara, esses aqui de cima eu já peguei os quatro. Aqui tá faltando pegar a escorpeta. Eu acho que eu quero pegar uma escorpeta. Daqui só falta a mariposa, né? A mariposa, o escorpeta e o Lovanacho. O Frambídeo Preto eu não tô achando, mano. Acho que a gente vai deixar pra uma próxima vez, que eu não sei nem onde ele tá. Será que ele tá por aqui escondido, mano? Mas eu já peguei, né? Cadê o Lovanacho, mano? Ah, o cara me jogou pra cima, mano. Tá muito incompetente, cara. Cadê o Frambídeo Preto? Eu tenho que achar ele mesmo? Ou ele tá... Ele não aparece ainda? Eu não sei. Cadê o... O que é isso que eu tô mandando? Ah, é um idiota... Um idiota doce lá, mano. Tá, onde que eu vou achar o Frambídeo? Eu não sei achar o Frambídeo. Será que ele tá aqui em cima? Se para dentro... Será que ele tá aqui dentro? Como é que eu abro esse sarcófago? Como é que eu abro esse sarcófago? É como eu pego snack? Não. Cara, e se eu fizer um Pokémon... O que é aquilo? Eu preciso de um carboidrato, mano. Como é que eu pego um carboidrato doce? Cadê o carboidrato doce? Eu preciso levar ele no sarcófago. Seu pai é assim que abre, mano. Vem cá, o carboidrato. Você curte o que é mesmo? Ketchup. Pode ser ketchup, então, mano. Vem cá com nós. Vem cá com nós. Calma, é mais fácil eu botar meu bichinho, né? Vem cá, a gente enche de ketchup. Aí, pode vir com nós. Vem com nós. Você curte ketchup que eu tô ligado. Aí, 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 aí. Onde que é o sarcófago? Aqui. Vai pra lá. Me odeia, me odeia. Aí, aí ele me odeia. Ele me odeia muito. Calma que você errou, né, idiota? Pra cá, ó. Pra cá. Me odeia pra cá. Aí, aí. Nhaque. Puta, não é assim não, se pá, hein, mano. Calma, eu quero tentar de novo. Mas eu acho que não é assim. Ô, seu tonto, vem pra cá. Bate bem no meio. Ele errou, ele errou. Eita, porra. Passou um maluquinho aqui, mano. Meu demais pra cá? Aí, não. Não é isso, não. Como que eu abro esse sarcófago? Cara, tem um bagulho de pizza aqui. Será que eu preciso pegar uma maripizza? Mas como que eu pego uma maripizza? Tem uma pizza aqui no chão. Eu preciso fazer alguma coisa nesse lugar. Eu só não sei o quê. O que que eu faço nesse lugar aqui, mano? Ih, aquele que tá modando. Parelo de café da manhã. Não sei que bicho é esse, mano. Tá de manhã, não tá? Por que que eu não tô vendo farelo de café da manhã? Sei lá também. Tá, mas eu preciso de uma mariponja pra ontem. Eu vou deixar aqui em cima, que tá marcando aqui, tá ligado? O grande problema é... Puta, você demora pra chegar aqui, hein, mano? Nossa, é mó grande o bagulho dela. Nossa, é muito alto. Como que eu pego uma mariponja? O que que ela curte? Fatiada fica melhor ainda. Cara, como que eu fatio a minha maripizza? Como que eu fatio a minha maripizza? Tá ali o fatiador. Como que eu abro aqueles sarcófagos? Guia um frambídeo preto. Você podia me falar onde tá o frambídeo preto, né, ô tonta? Ah, não vai chegar, mano. Tá muito longe. Ela passa muito longe, mano. Eu preciso cortar a maripizza. Olha lá, chegou nem perto, mano. Tá maluco? Como que eu pego uma maripizza? Eu não sei pegar uma maripizza. Será que tá aqui o frambídeo preto? Eu não sei onde tá o frambídeo, mano. Ela não me fala. Não tá aqui escondido. Tem algum segredo aqui? Também não. Tá. Como que eu resolvo aquele puzzle das lagartilhoca também, mano? Eu não tenho muita ideia do que eu tenho que fazer. Maripizza. Será que ela passa meio baixo? Será que é que eu consigo pegar ela? Aqui em cima das dunas? Eu vou tentar aqui em cima das dunas, mas eu acho que não é não. Ela passa muito longe de qualquer jeito. Olha lá. Não chega lá nem a pau, mano. Ou será que chega? Não chega, não chega. Não, eu vou nem perder meu tempo, mano. Eu vou pegar esses tontos que eles estão se matando aqui de qualquer jeito. A lagartilhada. Cara, e se eu fizer ela quebrar o bagulho pra mim? O que você curte mesmo? Ela curte molinho de pimenta. Tá. Tá. Eu vou botar aqui, então. Cara, como que eu fiz pra ela me odiar? Eu joguei um ovo nela, né? O que eu joguei nela mesmo, que eu não lembro? Eu joguei alguma coisa nela. Eu vou tentar só bater nela mesmo. Vem cá, ó. Esquisita. Aí ela me odeia, ela me odeia. Agora eu fico aqui em cima, ó. Pode vir, pode vir. Ih, ah! Meu Deus, me acertou. Ah, ela me acertou, cara. Não, não, não. Não era pra me acertar. Calma, calma. Ela tá tonta. Volta a voar. Volta a voar. Aí, volta a voar. Me odeia de novo. Eu vou ter que desviar, mano. Mas é muito pouco tempo que eu tenho pra desviar. Vem cá, idiota. Aí, aí. Eu acho que é isso aqui, mano. Não tem mais nada pra fazer nesse lugar além disso aqui. Aí, aí, aí. Yes! Yes! Era isso mesmo. Meu Deus do céu. Eu tô pegando fogo. Abriu algum lugar aqui embaixo, mano. Jesus amado. Como que eu pego ela? Eu quero pegar de novo. Ah, tô pegando fogo. Então não vou pegar, não. O que que tem aqui embaixo? Ah! O frambuídeo preto. Um frambuídeo único. Precisa de ajuda pra conseguir sair do subsolo. Nós ajuda. Nós ajuda de balde. O que que é isso aqui? Dá pra pegar que eu lembro. Pega snack. Calma, calma. Deixa eu ver o que mais tem por aqui, mano. O que que é isso aqui? Chocolate. Deve ser pra pegar o frambuídeo, né? Chocolatinho. O que que é isso aqui? Uma ossada. Um vazinho. O que mais tem pra cá pra eu ver, mano? Tem mais alguma coisa pra cá? Outro esqueleto. Olha, segurando um vaso. O que que tem pra cá? O que que é isso aqui? O que que é esses bichos aqui, mano? Será que é a largatilhada? O que que tem pra cá? Ah, pra cá sai esse pá. Não. Ué. Tem uma escultura de escorpídeo aqui também, mano? Como que eu saio desse lugar que eu tô perdido? Completamente perdido. É aqui que saí? Ah, tem um bagulho pra sair. Tá, então aqui sai. O grande problema é... O que que é isso aqui? O que que é isso aqui? Ah, tem que quebrar. Como que eu quebro? Mano, os bichos ficam se matando nesse lugar, mano. Isso é muito tonto. Eu não sei sair desse lugar aqui, mano. Como que eu quebro isso aqui? Ah, só puxar, tonto. Ah, entendi, entendi. Tá, então provavelmente eu vou ter que passar com o meu frambuídeo aqui, né? O grande problema acho que vai ser. Tem esses bichos, né? O que que é você? Eu já tenho você? Ah, largatilhada. Já tenho. Tá, como que eu vou guiar o meu frambuídeo? Me larga, tonto. Ah, mas se eu pegar eles primeiro? Vem cá. Pega eu aqui. Você curte o que mesmo que eu esqueci? Ela curte molinho de pimenta ou queijo. Vem cá, vem cá. Vem com nós. Aí, bate a cabeça aí. Eu vou pegar vocês primeiro, mano. Aí, bateu a cabeça? Eu acho que não, hein, mano. Ah, bateu sim. Vem cá, ô, tonta. Obrigado, viu? Obrigado. Agradeço pelos serviços. Vem cá. Bate a cabeça também, ô, tonta. Aí, aí, bateu a cabeça. Ficou ilhada? Ficou nada. Pula aqui! Tonta do caralho. Ah, tô sem espaço. Puxa, aí é um problema mesmo. Vamos trocar um moranguídeo, mano. Moranguídeo eu tenho um monte. Pode soltar o moranguídeo. Perfeito, perfeito, perfeito. Tá, agora a gente pode ir tranquilo, mano. Vem com nós aqui. Você curte chocolate, né? Você curte chocolate? Eu acho que curte chocolate, mano. Tem uns chocolate sobrando lá. Eu acho que deve ser chocolate. Vem com nós aqui, ô, frambuídeo. É isso mesmo. É chocolate e só chocolate. Vem com nós, vem com nós. Ah, pode ser isso aqui. Na verdade é mais fácil, né? A gente gasta uma vez só. Vem cá, segue o frambuídeo aqui, ó. Segue o Carlinhos. Vem cá, vem cá. Pode vir, pode vir, pode vir. Tá maluquinho pelo chocolate, ó. Maluquinho, maluquinho. Aí, aí. Pode vir. Pode vir. Vem com nós. Não, não, não. Aqui, ó. Comida gostosa pra você, ó. Chocolatinho. Pode vir pegar. Eu não posso chegar muito perto. Eu esqueci desse pequeno e do detalhe, mano. Ô, seu tonta, vem cá. Ele bateu na porra do arbusto, mano. É brincadeira. É brincadeira esse Pokémon aqui, mano. É uma falta de sacanagem esse bicho de tão burro. Aí, pode vir, pode vir. Eu não posso ficar muito perto. Esse é o grande problema. E pode ter que estar lá pra cima, né, mano? Agora que eu percebi meu erro. Não, não. Você vai pra lá. Se você for correr pra algum lugar, você corre pra lá. Eu quero subir. Como que eu subo? Eu não sei subir. Aqui dá pra subir? Dá. Eu quero ficar aqui em cima, mano. Porque aqui é mais seguro. Eu guia ele, tá ligado? Cadê você, ô, ô, frambuídeo? Bota aqui. Chocolatinho, chocolatinho. Aí. Aí, chocolatinho pra lá, ó. Vai buscar, vai buscar. Vai buscar. Aí, aí. Agora a gente dá a volta também, que ele tá comendo chocolatinho. Calma, pode comer chocolate aí, tranquilo. Aí, aí, aí. Joguei demais. Joguei demais. O que eu joguei aqui é brincadeira, pô. Agora você vai pra lá, ó. Aí, aí, aí. Calmou. Dá a voltinha, dá a voltinha. Perfeito, perfeito, perfeito. Yes! Yes! Vambora, vambora. Vambora. Frambídeo preto. Eu trouxe. Guia o frambídeo preto das ruínas até Sheldra. Ah, era só guiar. Eu não precisava pegar. Será que eu vou poder pegar depois? E aí, Sheldra? Peguei um frambídeo da escuridão pra você? Aham, aham. Você vai voltar? Mentira que você vai voltar. Não entendo por que fiz essas coisas tolas. Todas, na verdade. Falar normalmente de uma vez. Não. Falar que eu não entendi por que eu fiz essas coisas. Ai, tá. Ai, pode ir, pode ir. Ai, a gente tava precisando. A gente tava precisando. Tá, mano. Foi fácil guiar ela, mano. A expulsão dela não foi difícil, não. A questão agora é... Eu quero pegar esse... Esse pia da puta, né, mano? Como que eu vou pegar esse tonto aqui? Vou dar minha captura snack aqui, ó. Calma que eu não recuperei que eu sou tonto. Cara, como que eu pego... Ah, Mari Pizza, mano. Eu quero pegar um daquele tonto ali também. Calma, então eu ir embora? Eu vou botar aqui minha captura. Agora eu coloco um chocolatinho. Ai, eu errei meu chocolatinho. Papo de pra caralho. Eu errei. Nossa, ele foi lá atrás, mano. Vem cá com nós. Aqui, ó. Vem no chocolatinho, filho. Aí, ó. Chocolatinho gostoso, hein? Nyami, nyami. Yes. Perfeito. Frambuídeo preto. Vamos jogar? Olha a gatilhada que eu tenho um monte, mano. Cadê meu frambuídeo preto? Yes. Perfeito. Agora... Eu odeio você. Eu odeio você por tudo que é mais sagrado. Como que eu pego um desse tonto aqui, mano? Eu vou ter que provavelmente guiar ele pra água. Eu já peguei um desse? Cadê? Não, eu não peguei, né? Vamos guiar ele pra água, então, mano. É que eu tô com um pouco de queijo. Será que vai dar certo? Eu posso botar no meu bichinho, né? Esqueci que eu tenho isso. Vamos botar aqui um pouco de queijo no bichinho. E vamos guiando ele. O que que é isso? Mosqueitona preta! Usa sua língua de pimentão. Larga meu bicho! Pra abocanhar qualquer coisa que tenha queijo. Ah, mano. O bicho vai ficar me atrapalhando agora de sacanagem mesmo. E se eu fizer ele pegar o escorpeno? Calma, calma. Larga meu bichinho. Foda-se você. Joga queijo ali no escorpeno, mano. Vem cá. Joga queijo no escorpeno. Aí, escorpeta, na verdade. Agora? Ah, mano. Tô umas largatilhadas aqui, enchendo o saco pra caralho, mano. Vai lá no queijo. Vai lá no queijo. Calma, calma que o bicho tá fedendo a queijo ainda. Como que eu vou pegar esse tonto? Será que só dá pra pegar de dia? Porque esse bicho é muito chato, né? Vem cá, ó. Pra cá, ó. Puta, vou ter que botar minha bolinha de queijo, mano. É que eu tô com dois queijos só. Ah, mas eu vou guiar você assim mesmo, mano. Foda-se o bicho. Vem cá. Vem com o pai. Vem com o pai. Vem com o pai. Você curte queijinho, né? Então pode vir. Vem cá com nós. Vem cá com nós. Ignora. Azeitona. Azeitona tá vindo também. Fia da puta. Yes! Deu certo. Pegou fogo, pelo menos. Não sei se deu certo, mas tá pegando fogo. Ela vai cair? Ela vai morrer? Ela vai tomar dano? Fala que a... Tomou dano? Tomou dano? Ah, parou de pegar fogo, cara. Me devolve! Vai que eu consigo levar ele? Vai, ô tonto. Não, idiota. Cara, não dá pra pegar ele de noite. Dá pra dormir aqui? Cadê a cama da Sheldra? Eu quero dormir até de manhã, mano. Vamos dormir até meio-dia. Pode ser. Eu não gostei dessas mosquituvas, não, mano. Cadê as mosquituvas? Me larga, cara. Você não vai embora, não? Mais informações. Nossa, esqueci meu molho de queijo aberto. Ô, como é que você vai embora, mano? Eu não gostei de você muito, não. Como é que eu tiro você da minha frente? Cadê a mosquituva? Voador. Puta, ela não vai embora, mano. Ela não vai embora. Ahn, que isso? Biscalujo, jabá. Escondo-se nas areias tiantes. Gosta de climas áridos. Eu quero subir lá pra pegar ela. Calma. É que eu vou precisar dos meus lanchadoura, né? Vamos botar aqui. Agora a gente pula aqui. Aí, agora a gente traz de volta. Cara, como que eu tiro essa azeitona daqui, mano? Essa azeitona é muito chata, velho. Calma, bota aqui, ó. Joga pra cima. Vamos pegar uns queijinhos. Como quem não quer nada. Agora pega um desse tonto aqui. Largatilhada. Vamos soltar que a gente tem muita. Perfeito, perfeito. Calma, porque eu quero mais queijinho, mano. Me larga, por favor. Obrigado. Obrigado. Para, para com essa porra. Para com essa merda. Vem cá, ô tonta. Mano, como que eu pego esse bicho tonto, mano? Eu preciso de algum outro bicho tonto pra botar queijo. Mas qual outro bicho tonto que eu posso botar queijo? Esse aqui tá de bom tamanho, eu acho, né? Vamos encher ele de queijo e trazer perto da azeitona. Você curte o quê? Eu caí. Ah, não tem problema que eu voltei. Você curte o quê? Ah, curte queijo e molho de pimenta. Vem cá, então, com molhinho de pimenta. Vem cá. Vem cá. Vem cá. Cadê a Mari Azeitona? Ali. Vai pra lá. Vem cá, ô tonto. Pra cá, ó. Aí, agora mais um ali, ó. Não, não. Você não me odeia, não. Aí. Pode vir, ô Azeitona. Não, não apaga meu queijinho, não, mano. Vai lá. Tá cheirando o queijo. Vai lá pegar ele. Por favor, eu te imploro. Recuperar tudo, né? Aí, aí. Já vamos ficar prontos aqui com o nosso... Nosso pegue-snack. Aí, aí. Ele vai, ele vai. Cheirando a queijo. Chupou. E aí? E agora? Qual que é o meu plano? Dá pra pegar ele agora? Não. Como que eu pego esse tonto agora, mano? Sem espaço. Ah, esse aqui eu consigo pegar. Não, eu não quero soltar nenhum, não, mano. Quero soltar o barataco. Aí, aí. Achei que ela ia ficar tonta. Ó, caralho. Me larga. Como que eu pego essa tonta, mano? Eu preciso botar fogo nela? Eu já tentei botar fogo nela, né? Não adiantou muito. É, não sei pegar essa porra, não, mano. Vamos voltar pra Snakesburgo? E como eu falei, eu queria fazer um vídeo um pouco mais curto, porque minha garganta tá doendo. Vamos voltar pra lá e doar tudo que eu preciso doar. E aí, se pá, já vamos ficar bem, mano. Tá, voltamos para Snakesburgo. A questão é, tudo em cima, Trifany. O que você tá fazendo aqui, senhora? Tá maluquinha? Mas que isso não é o seu lugar, não, mano. Você mora aqui? Eu sei lá, porque ela tá aqui, mano. Ah, tá tudo ótimo, tudo ótimo, mano. Eu queria saber onde é a casa da Sheldra, que eu esqueci. Onde que é a casa da Sheldra? Eu tenho dois e meio, inclusive, mano. Vamos doar, na verdade, o que o cara queria aqui, mano. Tá tudo bom, mano? Você tava querendo? O que você tava querendo mesmo, meu querido? Cadê você? Subsolo. Largatilhada. Vou dar uma largatilhada pra você, viu, mano? Cadê meu queijinho aqui? Aí, obrigado, viu? Agradeço que eu tô precisando. Chocolate também, que eu gastei. Pegar também uns ketchup. Aê, pegar também uns molho em picante, né? Que ninguém é de ferro. Manteiga de mindonha, quase nunca uso. Vamos doar a largatilhada dele? Pronto. Tá doado, viu, Wombus? Curtiu? Plantei os seus snacks e cavadores. De nada, de nada. De nada? Ih, que isso? Nós vê, nós vê. Visite o Wombus mais tarde. Pode ser, mano. A gente visita. Vamos doar aqui o que a gente tem em duplo, mano. Besordoce. Largatilhada. Já fizemos a missão. Gafanhazinha. Lesmovo. Eu tenho dois. Vamos doar também? Puta, eu peguei uma escorpeta. Eu não sabia que eu tinha pego. Vamos pegar também? Esse aqui que é fácil, mano. Qualquer coisa eu volto lá pra pegar mais. De resto, o barataco também é fácil. Eu tenho dois. Curtiu, mano? Doei um monte de coisa pro C, velho. Ah, o que você tá parado aqui no meio do nada? Você quer falar alguma coisa? Saudações, mano. Quer falar comigo? Não. Tá fazendo o que mesmo? Ah, é mesmo. Ai, deve ser um boss, mano. É um boss. Próximo vídeo eu vou querer atrás dessa banana no Split, hein, mano? Você quer falar comigo, Filbo? O que eu devo fazer? Já trouxe. Já trouxe todo mundo, não. Cadê a Sheldra? Eu preciso achar a Sheldra, mano. Cadê? Quem mais tá querendo missão comigo? Hora de colher. Eu preciso falar com ele depois. Ah, amor pra dar e vender. Dei um lava-nacho. Eu não tenho um lava-nacho, mano. Bananeiro Split eu também não tenho. Gafanhazinha. Preciso falar com o Crondo. Cadê o Crondo? Fazer a missão do Crondo já? E aí, meu querido? Tá tudo bom? Eu tenho um snack pra negociar. Yes! Claro, claro! Puta, era a missão grande. Eu achei que era a missão simples, mano. Aham, aham. Aham, aham. Isso é bom. Ele tem um plano. Ele tem um plano. Aham. Nossa, que cara tonto, cara. Eu também tô. Eu que trouxe o bagulho. Caralho. Ela tá poucas. Dá pra mim? Dá pra mim? É, perdeu. Perdeu o negócio. Você viu só? Mano, eu quero o mapa do tesouro. Como que eu falo com você, ô minha querida? Ela não quer negociar comigo. Nossa, ela tá meio brava, né? A Sheldra aqui. E aí, Sheldra? Nada com uma fogueira, mano. Vamos trocar o filme também? Como dá pra ele comer? Um barataco. Vamos ver como ele fica de barataco, mano. Vamos trocar aqui o corpo dele. É. Cara, já vi melhores, tá ligado? Já vi melhores, mas ficou bom. Verdade, verdade. Antes de eu falar com a Sheldra, eu quero só dar uma olhada aqui no meu correio. Tudo bom, mano? O que que tem aqui de bom? A retornada dos ermos e ser transborda de gratidão por quem guia os perdidos. Que este presente herbáceo lhe traga paz de espírito, lucidez e um odor melhor, Sheldra. Ai, eu tô fedendo. Que bacana. Floreira suspensa. Grumpos me mordam, chapa. Você juntou todos os molhos cultivados. Graças a você, agora tenho bastante coisa pra colher. Apareça na horta quando quiser bater um papo sobre molhos. Ah, muda de plantas de molho e tapete de molho. Ai, que lindo. Adorei. Eu quero botar meus bagulhos novos, mano. Que minha casa tá meio fazendeira. Olha lá. Caralho. A minha casa fazendeira ficou pica, hein, mano. Se eu botar um cedro, acho que fica ainda melhor, não? Caralho, eu curti, mano. Vamos trocar aqui também pra muda de planta. Dá pra pegar? Ah, não, né? É só decoração. Aqui é o seu furô. Eu vou colocar um espantalho. Aí. Aqui dentro. Cara, tá bem fazendeiro. Tá bem fazendeiro aqui. Eu posso trocar alguma coisa? Cama. Não. Aqui tá bonito. Pote com espécime. Eu não quero trocar meu pote com espécime. Mesa com paninho. Eu quero ver minha mesa com paninho. Olha a minha mesa com paninho. Ficou bom, mano. Eu curti. Ô, minha casinha tá agradável, mano. Vou até terminar o vídeo aqui. Mas, gente, esse foi o episódio 12 de Bugsnax. Próximo vídeo, eu provavelmente vou querer ir lá na montanha e dar uma olhada naquela banana split. Mas, de qualquer jeito, fica o próximo vídeo. Então, até lá. Falou.